Voltando ao final dos anos 40 e início dos anos 50, vamos para São Paulo agora para falar sobre o grande sonho da Hollywood brasileira, que foi a Companhia Cinematográfica Veracruz, que ficava em São Bernardo do Campo. Na verdade, ainda tem lá um dos estúdios da Veracruz, que hoje é usado como pavilhão de exposições e tudo mais, mas a Veracruz é talvez o símbolo dessa burguesia industrial brasileira e dos mecenas da arte paulista, vamos dizer assim, que estavam radicados aqui em São Paulo. Só para fazer uma contextualização rápida, a gente sabe que no final da Segunda Guerra Mundial, São Paulo, que já era uma metrópole importante, talvez a mais importante do país já, ela fica mais importante ainda, ela se industrializa, ela se torna cosmopolita, ela recebe uma gama de artistas e de pessoas influentes no campo das artes, no campo da política, no campo da indústria, vindas da Europa, que estava completamente destruída no final da Segunda Guerra, porque o Brasil tinha um saldo credor positivo por ter ficado durante a guerra do lado, sabiamente, do lado dos aliados. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a construção do MASP, a construção do Museu de Arte Moderna, o surgimento da poesia concreta, do concretismo, o primeiro movimento literário genuinamente brasileiro, aqui em São Paulo, e nós tínhamos o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, que era gerido pelo Franco Zampari, que era um desses mecenas das artes, com a assistência executiva, digamos assim, do Francisco Matarazzo Sobrinho Titilo Matarazzo, que era, obviamente, um dos industriais mais importantes dessa época. Por volta, mais ou menos, de 1948, eles convidam para que venha da Europa dar um curso de cinema no Museu de Arte Moderna aqui em São Paulo, uma figura muito interessante chamada Alberto Cavalcante, que era um brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, mas que tinha passado quase que toda a juventude dele, a mocidade e o período de maturidade artística dele na Europa. Ele fez um filme em 1926 chamado Nada Além das Horas, que era um documentário experimental sobre Paris, no molde de Berlim, Sinfonia da Grande Cidade, e São Paulo, Sinfonia da Metrópole. Tinha ido para a Inglaterra, revolucionado a linguagem do documentário na Inglaterra, e ele era o grande brasileiro fora da América do Sul, atuando no cinema internacional. Então, Alberto Cavalcante vem dar esse curso de cinema aqui em São Paulo, e a partir dessa visita dele surge o convite para que, financiados por Franco Zampari e por Titilo Matarazzo, ele comande, seja o capitão dessa empreitada chamada Companhia Cinematográfica Veracruz, que pretendia produzir filmes em escala hollywoodiana, grandes produções com roteiros rebuscados, com histórias elaboradas, explorando também da cultura, da história do Brasil, não é? Mas de uma maneira bastante elaborada, bastante portentosa, quer dizer, completamente na contramão das chanchadas dos filmes populares. E ele, então, aceita esse convite, mas desde o princípio já começa a ver aí uma série de entreveros entre o patrão e o contratado, Alberto Cavalcante e seus patrões. Bom, o Alberto Cavalcante tinha know-how o suficiente para escolher material humano e equipamentos bons trazidos da Europa para poder dar o start nessa Companhia Cinematográfica Veracruz. Mas os interesses do Franco Zampari e do Titilo Matarazzo começaram a se chocar com esses interesses do Alberto Cavalcante. Tanto é que depois do segundo filme já produzido pela Companhia, Terra é Sempre Terra, o primeiro filme é Caissara, de 1950, e Terra é Sempre Terra, de 51, o Alberto Cavalcante já se retira dessa empreitada. O Fernando de Barros é que começa a fazer a produção executiva da Companhia Cinematográfica Veracruz. A Veracruz tinha alguns problemas de base que já anunciavam, já pre-anunciavam e não ia muito longe. Primeiro, os estúdios São Bernardo do Campo eram uma verdadeira torre de Babel, porque a Veracruz trouxe da Europa técnicos da Alemanha, técnicos da Inglaterra, técnicos da Itália e tudo mais, quer dizer, de todos esses países que haviam sido assolados pela Segunda Guerra acabaram vindo para cá. E eram pessoas de peso. Para se ter uma ideia, o chefe do departamento de montagem e edição era o Oswald Rappenrichter, que tinha ganho o Oscar de melhor montagem pelo filme Terceiro Homem, em 1949. Mas por que isso era um problema? Bom, por exemplo, ele, o próprio Oswald, dizia que ele não entendia, por exemplo, as piadas do Mazzarotti, nos filmes do Mazzarotti feitos para a Veracruz. E o que ele jogou fora de cenas que poderiam ser aproveitadas era um absurdo. Ele falava, poxa, se eu soubesse que era tão engraçado aquilo que eu estava vendo, eu não teria jogado fora o tanto de material bruto que eu joguei. A Veracruz também tinha uma dificuldade muito grande com os diretores, porque os diretores que vinham principalmente da Itália, Adolfo Celli, que depois foi fazer vilão nos filmes do 007, Luciano Salti, que já eram diretores de teatro para o TBC, ao dirigir filmes, eles não conseguiam fazer essa transição da linguagem, do palco para o cinema. Então eram horas de cenas com planos abertos, chegavam na Moviola, o montador mandava voltar tudo, falavam, não, faz um contraplano, faz um plano mais próximo, senão eu não tenho como trabalhar. Então os filmes eram caríssimos, fora que eram investidos quantias astronômicas, em cenários, em cachês para artistas. Compraram o passe do Anselmo Duarte da Atlântida para a Veracruz a peso de ouro, pagando 100 vezes mais e ainda deixando à disposição dele um apartamento, motorista e tudo mais, o que ele quisesse. Então era realmente um rio de dinheiro. Por exemplo, quando foram fazer Tico-Tico no Fubá, que é a história do Zequinha de Abreu, compositor da música que dá nome ao filme, achou-se que a cidade do interior em que o Zequinha de Abreu havia nascido já estava um pouco moderna ali nos anos 50. Então os produtores resolveram reconstruir a cidade dentro do parque de estúdios da Veracruz. Construíram uma igreja, construíram o coreto, construíram as casas em volta, contrataram um circo por seis meses para ficar à disposição das filmagens. Era uma coisa que era realmente descabível. Por isso que eu digo que a Veracruz já estava fadada a afundar, naufragar, porque não havia uma consciência de economia cinematográfica. Ao invés de se reaproveitar, por exemplo, elementos de cenário, não, colocava tudo abaixo, reconstruía tudo de novo. Não havia uma certa inteligência financeira para poder fazer a gerência dessas produções. O fato é que em 1953 a Companhia Cinematográfica Veracruz, que já estava devendo muito, começou a vender os direitos de exibição dos filmes para distribuidoras como a Columbia Pictures, por exemplo. Um exemplo um pouco trágico desse tipo de política é o filme O Cangaceiro, que é talvez o primeiro filme da Companhia Cinematográfica Veracruz que teve, de fato, um sucesso, um apelo popular grande. E tem isso também. Os filmes eram caríssimos e a bilheteria não respondia. O público não respondia. O público não estava habituado àquele tipo de filme. Alguns críticos chegam a dizer que alguns desses filmes da Veracruz do começo, sobretudo Caissara, por exemplo, se você tirasse o áudio em português e colocasse o áudio em italiano, o filme que se passa em Ilha Bela poderia se passar por um filme rodado no litoral italiano. Então, porque a história não tinha identificação alguma com a cultura nacional. Mas O Cangaceiro foi um sucesso de público, ganhou um prêmio de música em Cannes na época, como Mulher Rendeira, quer dizer, fez um sucesso bastante significativo, mas os direitos já estavam vendidos para a Columbia Pictures, ou seja, não houve retorno para os cofres da Veracruz. O fato é que em 1954 a Veracruz decreta a falência, entra em recuperação judicial e continua produzindo alguns filmes com o nome de Brasil Filmes. E nessa Brasil Filmes, agora administrada por Abílio Pereira de Almeida, que era uma das figuras que estava ali no comecinho da Veracruz, essa Brasil Filmes vai dar espaço a alguns cineastas jovens, de uma geração seguinte aqui em São Paulo, que aprenderam a fazer cinema como estagiários ou como assistentes nos primeiros filmes da Veracruz. Como, por exemplo, Walter Ugucuri e o Rubem Biácora. Mas essa grande era dos estúdios no Brasil, ela vai acabar exatamente no final dos anos 50, no Rio de Janeiro com o fim da Atlântida, em São Paulo com o fim da Companhia Cinematográfica Veracruz. Abrindo um parênteses rápido, aqui em São Paulo, no Jacenã, também tinha a Cinematográfica Maristela, que ia um pouco na linha dos filmes da Veracruz. Mas também não foi muito adiante. É, por exemplo, da Companhia Cinematográfica Maristela, a adaptação de A Presença de Anitta, que a gente conhece da série de TV, mas que já havia uma adaptação lá atrás. Também Quem Matou a Anabela, com Procópio Ferreira e tudo mais. Esses estúdios todos fecharam. Eles não tiveram condições financeiras de se manter. Não havia uma resposta em termos de bilheteria. Como eu falei, até a própria chanchada já estava esgotada. E esses cineastas jovens, então, partiram para uma espécie de produção independente. Ao mesmo tempo que eram críticos, que escreviam para os jornais da época, tentavam viabilizar produções cinematográficas de maneira completamente independente. E é essa independência, mais esse estado de coisas que o Brasil vivia, em termos de política, em termos de sociedade, essa espécie de revolução cultural que começava a se desenhar, vindo da Bahia e também reverberando no Rio de Janeiro, que vai dar origem aos movimentos novos na cinematografia nacional. vai dar origem ao cinema novo. E é o assunto do nosso próximo segmento.